Às vezes eu vou falar aqui em off aqui pra gente, agora vai sair, né? Todo mundo vai saber. Eu ficava muito triste quando eu não ia com ele nesse evento. É mesmo? É, eu ficava, não decepcionado, né? Porque é tipo família. Sim. Que eu sei que ele tá numa arena. Eu não sei se ele vai sair bem, vivo, machucado e tal, mas eu, como família, não tô falando como mestre, eu queria estar ali. Maneiro. Pra orientar, gritar, mesmo que ele perdesse, mas eu ali com ele. Mas eu deixei de ir porque a UFC só mandava uma passagem, aí o Dedé ia ou ia alguém, então eu ficava de fora. Ficava ali na minha oração, ali no caso, tô assento. E quando ele perdia no chão, puta que pariu, meu irmão, só faltava socar a parede. Então me diz você, como mestre de jiu-jitsu, como treinador, você acha que a galera no Brasil treina pouco chão pro MMA, na sua opinião? Eu acho que eles deixam de treinar o chão. Podia botar mais? Não, eu acho que eles, assim, os atletas, eu vou falar pela minha equipe. Tá bom. Eu sempre mando mensagem pra Poliana, pros alunos que lutam alguns eventos UFC, até o evento pequeno mesmo que eu vejo, né? Eu falo, mando mensagem. Por que que você não alinha o chão? Porque tudo vai pro chão, pô. Tu vai brigar na rua, alguém vai te botar pra baixo. Ou você vai botar alguém pra baixo. Sim, fato. Alguém vai te dar uma gravata, alguém vai... Alguém vai grudar em você. Até no boxe os caras grudam. Não é MMA. Quando o cara, ele sente a tua mão. Eu nunca lutei MMA, não. É a minha visão. Quando o cara sente a tua mão e ele não consegue chegar em você pela distância que você tá treinado e não consegue chegar, ele te gruda na grade. Tu tem que ter alguma técnica ali da grade pra botar ele pra baixo. Isso tem que ser tudo treino. Não tô falando que é fácil fazer da grade. Ou trazer o cara pra tua guarda. Por que que eu acho que o... Charles. Charles do Brunson vai ser difícil tirar dele. Tu bate nele, vem pro chão. Ah, no chão eu não vou não. Ele vai pra cima e te bate. Aí tu tem a obrigação de botar ele pra baixo, que ele vai começar a te bater também. É. Então o que que ele fez? Alinhou o jiu-jitsu de todos os lados. Na grade, no chão. Quando a mão do cara é pesada, ele leva pro chão. Quando ele vê que o cara recua da mão dele, ele começa a bater no cara. Esse cara agora que vai lutar com ele, que é o... Makashev. Makashev, que é russo, né? É uma luta complicada, porque o cara tem um grado de empate bom e bota bem pra baixo. Mas vai correr o risco de bater. Finalizar um cara desse não é fácil, na minha opinião. Na MMA nada é fácil, cara. Nada é fácil. Nada é fácil. Mas o cara vai respeitar mais. Vai, mas eu acho que... O cara não vai querer botar ele pra baixo de qualquer maneira. Não, não vai. Mas eu acho que a galera... Eu concordo com você. Eu acho que o Charles vai ganhar, mas eu acho que... Vai vender o peso. Eu acho que a via pro Charles é nocautear esse cara. Que todo mundo acha. Não, porra, Makashev não vai entrar na guarda. Meu irmão, na minha opinião, o cara vai derrubar e... Eu acho que o jogo do Charles vai ser trocar. Trocar. Mas se for pro chão, vai tentar pegar. Vai tentar pegar. Só que o que eu acredito é que o jogo do cara vai ser derrubar e amarrar. Porque assim, Del... Se você botar o Charles do Bronco pra baixo de qualquer maneira, tu fica, cara. Não, mas os caras derrubam com perícia. Não são bobos. A galera também não pode tirar o russo pra nada. Não, ninguém. Nenhum evento ali eu te briguei pra nada. Exato. E aí a gente fala assim, ó. Felipe? Filipão, pega um guardanapo ali pra limpar a mesa que tá... Ela tá pingando aqui. Aí a gente fala aqui, porra, se o Makashev botar pra baixo, o Charles vai pegar. Caraca, Del, não sei se é fácil assim. Não, eu acho que nenhuma luta é fácil pegar. Por exemplo, o Léo lutou com aquele cabeludo, qual é o nome dele? Cleguida. Cleguida. Eu falei pro Léo, bicho, esse cara, na minha opinião, o cara, ele manda um mata-cobra e fica na loucura, na luta. Se tu botar pra baixo, acabou brincadeira. Acabou brincadeira. Só que aí o Léo tentou nocautear, bum, bum, cansou, e o Cleguida pegou as costas dele e finalizou. Ali que eu comecei a entender, pô, vale tudo é o quê, cara? É sorte ou você erra ou o que é vale tudo? Porque foi o Léo que me falou, eu achei que o juiz fosse parar a luta e o juiz não parou. Então, eu acho que é isso. Se você se contar com o juiz, você acaba se complicando. É isso. Você já pensou, dependendo de quem seja o juiz, o Makashev botar pra baixo e ficar enrolando por cinco rounds? Pode parar a luta. Começar a bater ali, curtinho, curtinho, pode parar. Só que o Léo falou que achou isso, que fosse parar. Pode parar. E pior do que isso, se ele amarrar e o juiz achar que ele tá combatendo, a gente pode ver uma luta de cinco rounds assim, com o cara por cima amarrando. Porque eles fazem isso bem. Um cara não é leigo em grappling, ele pode botar o Charles pra baixo, grudar no quadril, ficar dando um soquinho, soquinho na cintura, soquinho na cabeça, pá, pá, pá. Pra ganhar ponto. Pra ganhar ponto. E é uma porrada de gente que faz isso. E aí quando a gente fala, não, pô, acho que o Vé, o Charles vai pegar. Não é assim. Eu acho que ele pode ganhar na muquecada. Cair por baixo. Eu vou torcer muito pro Magrelo. Caralho, que magrego é esse? Magrelo. Ah, pro Magrelo. Magrelo. Não, Magrelo. Eu vou torcer muito, sou o Charles até o fim. Mas eu acho que... É o que eu chamo de Magrelo. Eu acho que o nocaute, o striking, é o melhor caminho pra ele. O melhor caminho pro Charles é não cair por baixo nessa luta em especial. Eu acho que ele vai estar bem treinado. Pra caralho. Vai treinado pro braço. Tem um cara de wrestling bom lá na jutebox, treinando ele. Tem que ter, né? Muito bom. Tem que trazer os sparros bons pra poder colocar ele pra baixo, pra ele ter uma noção. Eu acho. Se o Russo tentar derrubar e ver que não deu, meu irmão, aí o Charles pode ir. Porque fodeu, o Charles tá grande, irmão. Gigante. Tá forte? Forte. Eu não vi, não. Porra, você não viu a última luta dele? Ele é muito maior que o Gate. Eu acho ele muito maior do que o Macachef. Por que você tá batendo esse peso aí? Ah, desidrata bem, né? No limite. Ah, na última, por causa da balança lá, nem bateu, você viu? É, então. Estou perguntando. Estou 200 gramas. Mas ele tá... Se ficar forte, bater o peso errado, acaba que controla. Acho que não acontece mais, não. Vai chegar bem. Se não cair por baixo, vai me... Ele é a porrada no Russo. Derrubou o Gate na mão, irmão. O Macachef não tem box pra segurar o Charles, não.